A sensação é muito ruim, assim, porque aqui é o local que a gente fica maior tempo do nosso dia, né, de trabalho. Fica até mais horários aqui do que em casa, chega no local de trabalho e daí tá tudo arrombado, tudo estragado, com falta das coisas que a gente adquiriu e que ganhou e que conquistou, né. Que a pessoa tinha interesse, as pessoas, né, de levar os computadores, aparelho de som, né, eles tinham o foco certo, né, porque eles entraram e vieram tentar arrombar por dentro a porta. Como não conseguiram, foram pra janela pro lado de fora e lá fizeram o arrombamento e o estrago todo que tá ali, a olhos, né, pra gente ver. Isso é muito triste pra mim como educadora, porque a gente aqui é um espaço que tu tá formando cidadão, que tu quer que a vida das pessoas melhorem, né, e que tu tenha um ambiente legal de trabalho. Daí a gente tava organizando toda a escola pra esperar os nossos alunos em 2015, agora, quando o retorno, né, e daí tem isso aí, dá um, dá uma frustração na gente, é bem essa palavra, a gente fica frustrado. A gente tá, né, com trâmites legais lá na segunda coordenadoria, o pedido, né, pra aprovação de que a gente tenha um curso técnico em informática no AJN, porque a gente tem espaço físico, né, a gente tem professores qualificados, e daí a gente tava agora tentando montar uma segunda sala, que era pra ter, assim, o atendimento pro aluno do curso técnico e a outra sala ficaria, então, pros alunos do politécnico, né, então não teria prejuízo pra nenhum, assim, ah, não tem computador, não, nós íamos ter duas salas. Agora, agora a gente ficou assim, a gente tá meio receioso, mas nada, o que é burocrático tá correndo ainda, né, e os computadores, se Deus quiser, a gente consegue de volta, né. Touve a caixa de som que era usada aqui na tela digital, né, a caixa de som, e o Lava Jato, que foi adquirido essa semana passada pra limpeza da escola, né, um de grande porte industrial, porque o outro era muito de baixa, né, e era, assim, ó, que a gente ainda pode vir a ver que tenha faltado mais coisas, mas, inicialmente, assim, é isso que a gente notou a falta, e o ar-condicionado foi arrancado da parede. Ai, a gente fica bem nervosa quanto a isso, assim, porque é patrimônio, é patrimônio público, é pra uso de todos, né, e a escola tá sempre aberta pra todas as coisas da comunidade aqui em volta, inclusive, a semana passada, a escola fez parceria com a prefeitura e com a escolha da Garota Verão, a gente emprestou a plataforma, a gente tá sempre aberto às coisas da comunidade, assim. A gente chamou a Brigada Militar, né, eles já fizeram ocorrência, agora a gente chamou os técnicos das câmeras pra ver se a gente identifica, né, visualiza, pra depois passar pra delegacia, que é o segundo passo. Legenda Adriana Zanotto